Em 2531, a família da Sabrina Sato será onipresente no Japão. Bom, é o que sugere um estudo feito por Hiroshi Yoshida, pesquisador do Centro de Pesquisa para Economia e Sociedade de Envelhecimento da Universidade de Tohoku. Ele analisou o impacto a longo prazo de uma antiga lei japonesa que obriga casais a adotar somente um sobrenome. A pesquisa foi organizada pelo projeto ThinkLame, que junto com outros grupos no Japão tenta há anos aprovar a adoção de sobrenomes separados no país. Uma pesquisa com meu trabalhador desde 20 a 59 anos mostrou que só 39% gostaria de compartilhar o mesmo nome que o cônjuge. A lei japonesa existe desde o final de 1800 e o país é um dos únicos do mundo a continuar a adotar esse tipo de medida. Em 95% dos casos, é a mulher que fica com o sobrenome do marido. Sato é o sobrenome mais utilizado no Japão, sendo compartilhado por 1,5% de toda a população. Entre 2022 e 2023, o número de Sato no país cresceu a uma taxa de 1,0083. Parece pouco, mas a longo prazo será o terror dos cartórios por lá. Yoshida então decidiu fazer as estimativas caso esse padrão se repita no futuro. Ele calculou dois cenários. Um em que a lei relacionada ao sobrenome permaneça e outro em que ela mude. No cenário atual, em que os casais não podem optar por manter os nomes separados, metade da população japonesa terá Sato como sobrenome em 2446. E, finalmente, em 2531, serão 100% dos japoneses. Caso a lei mude e os casais possam optar por escolher ou entre manter os sobrenomes separados ou adotar o de um dos parceiros, em 2531, somente 8% da população se chamará Sato. O receio dos grupos que pedem a mudança na lei é que o país perca aspectos culturais relacionados às famílias e nomes tradicionais. Assim, nomes como Watanabe, Yoshida ou mesmo Suzuki, que é o segundo sobrenome mais comum por lá, desapareceriam completamente. Yoshida diz que a pesquisa foi feita com base num cenário assumido, sem levantar em conta outros fatores que podem influenciar em 500 anos de história. Mesmo assim, ele diz que o objetivo é trazer à tona a questão para a sociedade japonesa, mostrando quais as consequências que podem ter caso o sistema no país não seja revisto.